Olá, sétima questão 6. Bruna pegou o caderno de matemática do irmão, que estava no ensino médio, para observar o que ele estava estudando. Quando ela abriu o caderno, viu a seguinte lista de sentenças de matemática em uma página. Então, para ver se a sentença se retou. Aí, neste momento, ela pensou, eu só sei resolver as equações do primeiro grau. Quais equações Bruna sabia resolver? Então, eu tive que procurar a do primeiro grau. Olha aqui, segundo grau. Então, Bruna não sabe resolver essa até o momento. Olha aqui para o X. Quando você não vê o expoente, é porque tem um ali. Então, ela se quer do primeiro grau. Então, Bruna consegue resolver. Resposta, por enquanto. 2. Então, ela se quer do segundo grau. Olha para a terceira sentença. Aqui, uma equação do terceiro grau. Então, Bruna não sabe resolver essa. Olhou para o item 4. Olha, segundo grau. Bruna não sabe resolver essa. Aí, cuidado. Aí, você está ajudando a Bruna aí. É do primeiro grau. Porém, não é uma igualdade. Então, não é equação. É inequação. Ela não sabe resolver. Então, aqui, o primeiro grau tem a igualdade. Ela sabe resolver. Então, 2 e 6. 2 e 6 aí. Beleza? Bruna só sabe resolver essas até o momento. Então, questão 3. Questão 7, perdão. Marieta estava brincando com Jordana, sua irmã gêmea, e comentou que, por estarem estudando equações, escreveria uma no papel e o resultado seria igual à sua quantidade de bonecas. Assim, Jordana pensou. O conjunto universo dessas equações é o dos números naturais. O pensamento de Jordana está correto? Justifique sua resposta. Olha só. O que é o conjunto dos números naturais? São o zero e os números positivos. Jordana está correto. Você já viu alguém falar assim para você? Ah, eu... Ah, eu tenho boneca lá em casa. Eu tenho menos 3 bonecas. Menos 3 bonecas em relação a quem? Em relação ao quê? Então, não tem cabimento. A solução, o número de bonecas é ser o valor negativo. E também ser o número racional. Por exemplo, ah, eu tenho 3 bonecas e meia. Não, ou você tem uma boneca totalmente inteira, ou você não tem que ajudar a boneca. Tá? Então, Jordana está correto. Então, está aqui. O período dele é... Jordana está correto? Só responde. Sim, pois o número de bonecas será um número positivo. Logo, é um número natural. Tá? Um número positivo... Deixa eu colocar aqui. Acho que esse vídeo está aqui. É um número positivo. Não fracionário, para ficar bonitinho. Não fracionário. Logo, é um número natural. Aí, uma resposta matematicamente. Tá? Vamos lá, vamos lá.